Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o citrato de sildenafila. O citrato de sildenafila é um medicamento também conhecido como Viagra, que é indicado para o tratamento da disfunção erétil ou impotência sexual em homens, pois age aumentando o relaxamento dos músculos dos corpos cavernosos presentes no órgão reprodutor masculino, promovendo uma dilatação das artérias e aumentando o fluxo de sangue em seu interior, o que auxilia na obtenção e manutenção de uma ereção satisfatória. Porém, esse medicamento só exerce o efeito se ocorrer estímulo sexual. Esse remédio também é indicado para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar em homens ou mulheres, devido a sua ação de relaxamento da musculatura dos pulmões, melhorando a capacidade respiratória e a capacidade de realizar exercícios e evitando a piora da pressão nos pulmões. O citrato de sildenafila não deve ser usado por pessoas que utilizam remédios para dor no peito ou problemas cardíacos contendo óxido nítrico, nitratos orgânicos ou nitritos orgânicos, como a nitroglicerina, dinitrato ou mononitrato de isossorbida, pois pode provocar uma diminuição grave da pressão arterial. Esse remédio não deve ser usado por mulheres grávidas que estejam amamentando ou que têm hipertensão arterial pulmonar. Além disso, o citrato de sildenafila também não deve ser usado por crianças com menos de 18 anos ou por pessoas que tenham alergia aos componentes da fórmula. Antes de tomar esse remédio, deve-se conversar com o médico e ter alguma precaução caso a pessoa tenha mais de 50 anos, seja fumante ou tenha alguma doença pré-existente, como problemas nos rins, fígados ou coração. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com sildenafila são dor de cabeça, tontura, visão embaçada ou visão azul, ondas de calor, vermelhidão ou sensação de formigamento no rosto, nariz escorrendo ou entupido, sangramento nasal, azia ou sensação de estômago embrulhado, insônia, dor muscular ou nas costas ou febre. É aconselhado ainda interromper o uso e procurar ajuda a médica imediatamente ou um pronto-socorro mais próximo se surgirem sintomas como dor ou sensação de pressão no peito, dor que se espalha para o rosto ou ombros, falta de ar, náuseas, aumento da produção de suor, mudança repentina da visão ou perda da visão, ereção dolorosa ou que dura mais de quatro horas, zumbido no ouvido ou perda súbita da audição, convulsões e sensação de tontura como se fosse desmaiar.